Olá, você vai ver nessa edição, TCE prestigia Seminário Estadual Busca Ativa Escolar. Balanço da Secretaria de Saúde de Mato Grosso é apreciado pelos conselheiros. Os detalhes agora no TCE Notícias. As contas de gestão da Secretaria do Estado de Saúde foram apreciadas pelo Pleno do TCE. Confira mais detalhes na reportagem a seguir. Durante sessão ordinária do Tribunal Pleno, um dos processos apreciados pelo conselheiro Antônio Joaquim foi o das contas anuais de gestão da Secretaria de Estado de Saúde de 2017. De acordo com o relator, foi verificado que não houve superfaturamento nas ações da pasta, como identificado inicialmente durante a apuração dos fatos. Também não ficou demonstrado que a gestão desrespeitou os imperativos constitucionais e legais que regulam as atividades administrativa, financeira, patrimonial e orçamentária da Secretaria Estadual. Outras irregularidades apontadas foram sanadas. Em relação à ausência de registros atualizados dos bens permanentes, constatei que, embora a Secretaria tenha designado a Comissão de Inventário dos Bens, sua atuação foi impactada pelo cenário financeiro calamitoso da época, com atraso de salários e necessidade de redução de despesas com o pessoal em decorrência do extrapolamento do limite de gastos com o pessoal pelo Estado de Mato Grosso, o que inviabilizou recursos humanos em quantitativo e perfil adequados à Comissão de Inventário. Quanto à realização da despesa com diárias médicas, com superfaturamento sem respaldo documental, restou comprovado nos autos que os referidos gastos atenderam às normas vigentes e que os serviços contratados foram executados, bem como os documentos que respaldaram as despesas estavam de acordo com o modelo de contratação. E com isso, a decisão do Pleno foi a de julgar regulares as contas de gestão da Secretaria de Estado de Saúde e do Fundo Estadual de Saúde e Exercício de 2017. O conselheiro Antônio Joaquim participou de um seminário estadual realizado no auditório da Associação Mato Grossense dos Municípios para debater os resultados alcançados no último ano após adesão à plataforma Busca Ativa Escolar do Unicef. Veja. O ouvidor-geral do TCE de Mato Grosso, o conselheiro Antônio Joaquim, prestigiou o seminário estadual Busca Ativa Escolar, realizado no auditório da Associação Mato Grossense dos Municípios, voltado a gestores públicos e também transmitido pelo YouTube. O conselheiro é um dos entusiastas pela adesão efetiva das unidades gestoras a essa ferramenta. A luta ainda está começando. A situação é muito grave. Eu tenho a impressão que as pessoas não têm dimensão da gravidade da situação de criança fora da sala de aula. de criança de 4 a 17 anos aumentou, fora da sala de aula, aumentou de 2019 para 2021, uma coisa gigantística. No Brasil, de 1 milhão para 5 milhões. No Mato Grosso, de 23 mil para 70 mil. Na ocasião, foram apresentados os resultados, os gargalos e as lições aprendidas até o momento com a adesão à plataforma do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, assim como a definição de compromissos em prol dos direitos das crianças e dos adolescentes. Não é de hoje que o TCA de Mato Grosso vem se empenhando em mobilizar os gestores públicos para a adesão a essa plataforma. Desde 2021, eventos e uma nota técnica foram disponibilizados, instrumentalizando os jurisdicionados para usarem adequadamente essa valiosa ferramenta. Após ampla mobilização, hoje 99% dos municípios estão adesos à plataforma, mas apenas pouco mais de 50% está ativa e efetivamente fazendo uso. Por isso, é preciso mais. Com base nisso, ajustar algumas rotas que precisam ser ajustadas em conjunto com os municípios e estabelecer novas metas, estabelecer novas estratégias, novas ações para a gente garantir cada vez mais que os nossos estudantes estejam dentro da escola. Não queremos deixar nenhuma criança, nenhum adolescente no estado de Mato Grosso fora da sala de aula. Agora, tanto o TCA de Mato Grosso quanto os parceiros institucionais continuarão reforçando aos gestores públicos para que alimentem adequadamente a ferramenta busca ativa escolar, pois assim fomentarão uma verdadeira transformação na vida de crianças e adolescentes que dependem da educação pública no estado. Só para se ter ideia, entre 2019 e 2020, Mato Grosso saltou de 23 mil para quase 73 mil alunos fora da sala de aula. O mais importante dessa estratégia que é a busca ativa escolar é que não é algo só da educação. A busca ativa escolar é algo intersetorial, então abrange todas as áreas daquele município, né? Então a saúde, a assistência, a cultura, o esporte, é realmente uma estratégia que movimenta o município para um olhar diferenciado para essas crianças e adolescentes que estão fora da escola. Tem um esforço muito grande pós-pandemia. Nós já temos um grupo grande, já tem 99% das prefeituras assinaram, aderiram ao programa, evidentemente temos aí mais de 50% já ativamente funcionando e agora esse seminário vem para poder a gente fazer com que todos que estejam no processo estejam ativamente funcionando. O TCE de Mato Grosso deve no final do ano iniciar um monitoramento junto às unidades gestoras sobre o devido uso dessa ferramenta, que é considerada referência para a identificação, registro, controle e acompanhamento de crianças e adolescentes que estão fora de sala de aula ou em risco de evasão. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais! TCE Mato Grosso